Amanhã, Deus é o dono da vida, só Deus pode agora usar disso aqui gente, usar disso aqui, eu vou passear aqui gente, eu vou passear aqui, usar disso aqui, usar isso aqui, pra campanha política, pra semear o pânico na população, não, aí é golpe baixo viu, aí é golpe baixo, tá, golpe baixo com a população, eu tô aqui, eu tô aqui, eu vou entrar dentro dessa cova aqui, vou pedir desculpa aqui, todo respeito às pessoas, mas isso aqui, em nome de Jesus não vai ser pro povo brasileiro, pra quem acredita em Deus não, maior é Deus, tá, e eu vou dar um recado aqui pro Datena, Datena eu quero que esse vídeo chegue em você, tá bom Datena, só foi os chineses comprar bandeirantes, comprar CNN Datena, que você tá lascando, lascando o pau no nosso presidente, e ó, entrevistando e tentando influenciar, dá a mão pra mim aqui filho, dá a mão pra mim, e tentando influenciar, vamos ver, e tentando influenciar aí, deixa eu dizer uma coisa pra você, pra colocar pânico na população, pra ter o caos no Brasil, pra depois você, apoiar aí o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, isso aqui é terrorismo, tá, isso aqui é terrorismo, tá bom, povo, confia em Deus, não tem ninguém, ó, tá aberto aqui, mas não tem ninguém, não tem ninguém enterrado aqui, tem alguém enterrado aqui, irmão, tem alguém enterrado aqui, ó, já tá vindo gente aqui, eu vou ter que sair, tá, Brasil, Brasil, aqui ó, eu tô aqui dentro aqui, Brasil, compartilha esse vídeo, aí sabe o que é esse aqui? Estratégia, estratégia política, sabe o que é esse aqui, ó? Estratégia política do nosso, do governador e do prefeito de São Paulo. E deixa eu falar uma coisa pra você, viu, Datena? Você viu aí que estão mudando até a data da epidemia? Falando que chegou depois do carnaval? Falando que a epidemia no Brasil veio depois do carnaval em março? que foi um erro de digitação, foi um erro de digitação que teve, que não era antes não, em janeiro, foi em março, isso é um crime, tá bom, que vocês estão fazendo pra jogar pânico na população. Por que depois de fevereiro? Por que foi em março que mudaram, ó, e foi um erro de digitação, ô, ô, Mandetta, eu vou dar um recado pra você, viu, Mandetta? Tá, você era um político, um deputado federal, eu vou dar um recado pra você, tá, Mandetta? Eu vou falar um negócio pra você, de coração, desculpa, gente, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, pera um pouquinho, enfim, eu tenho que falar pro povo. Mandetta, o Datena falou, ó, aqui, ó, tem que mostrar, gente, tem que mostrar, eu vou mostrar isso aqui, ó, nós estamos ao vivo aqui no YouTube, eu vou mostrar, porque a Record não conseguiu entrar aqui, não deixaram, tá proibido, eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo isso aqui? Dá uma olhada, pra jogar pânico, não tem ninguém enterrado aqui, ó, tem ninguém enterrado aqui, sabe o que é isso? É jogada política pra derrubar o nosso presidente, semear pânico na população, tá? Pra derrubar o Bolsonaro, mas o Brasil tá com ele, tá bom? Brasil tá com ele. Datena, estranhamente, hein, Datena? O que um salário de 700 mil por mês não faz um homem fazer, hein, Datena? O que um salário de 700 mil por mês não faz um apresentador? O povo brasileiro, Datena, assistia Bandeirantes, porque você falava a verdade, agora, do nada, só foi a Bandeirantes ser vendida, Datena, e você tá fazendo, isso aqui chama terrorismo, gente, que tá fazendo com o povo brasileiro, terrorismo, tem ninguém morto aqui não, tá? Tá? Então eu tô aqui pedindo pra vocês, compartilhem esse vídeo aqui, estão fazendo terrorismo pra semear o caos, pra semear o caos, tá? Tá? Na população brasileira, pra semear o caos, ó, tudo vazia, tá bom? Deus é maior. E eu vou dizer um negócio pra você, Datena, quem você pensa que é pra falar, Datena? Quem que você pensa que você é, Datena, pra você falar que o presidente não é louco de mandar, de não mandar o Mandetta embora? O Mandetta é quem? Ele é Deus? O Mandetta é Deus? Não tem pessoas capacitadas pra assumir o lugar dele, não? Não tem outros médicos respeitados, não? Eu tô entendendo, o Brasil tá entendendo, viu, Datena? Essa jogada política sua que você tá fazendo, viu? Só foi o chinês comprar Bandeirantes e você passou a meter o pau no presidente, tá bom, Datena? Então, pessoal, compartilhem esse vídeo aí, ó, Rede Globo, lixo e Datena vira casaca, Datena vira casaca. Vamos fazer essa manifestação aí, gente? Terrorismo, terrorismo. Presidente, deixa eu dizer um negócio pro senhor, presidente. O Brasil tá com o senhor, nós estamos com o senhor, falando que é terrorismo. Eu tive que vir aqui, gente, eu tive que vir aqui. Já tem polícia aqui, já, ó. Eu tive que vir aqui, mas não tenho medo de falar não, gente. Eu tive que vir aqui, andar nessas covas aqui, pra mostrar que isso é terrorismo, que não tem ninguém morto aqui, tá bom? Tá dado o meu recado, compartilha aí, estão querendo derrubar nosso presidente. Estão querendo derrubar o Bolsonaro, mas nós não vamos deixar porque nós estamos com ele, tá? A doença existe, precisa ser tratado com direito, com carinho, com atenção, tá? Mas, Datena, deixa eu dar um recado pra você. Mandetta é quem? É Deus pra você endeusar ele, Datena? Ele é Deus, é? Se o Mandetta, se o presidente tirar o Mandetta, ele não é doido de tirar. Sabe por quê? Porque já estão fazendo aí um artimanha, tá bom? Mas o Brasil vai compartilhar isso aqui. Globo, lixo, e Datena vira casaca. Pode falar mal de mim? Pode falar, mas eu vou falar a verdade. Presidente, o povo brasileiro tá com o senhor. Fica com Deus aí, pessoal. Vambora, 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 vambora. O povo brasileiro tá com o senhor.